A guia pode ser emitida no portal da Secretaria de Estado da Fazenda, no endereço contribuinte.fazenda.pr.gov.br barra IPVA. O pagamento pode ser feito também por meio da guia de recolhimento com QR Code, via Pix. Outra opção é utilizar os canais eletrônicos de qualquer instituição bancária. O sistema de pagamento é apenas virtual. O contribuinte não recebe nenhuma correspondência. A quitação do IPVA é um requisito obrigatório para a emissão do certificado de licenciamento pelo DETRAN Paraná. As parcelas já vencidas de 2023 podem ser quitadas no mesmo sistema com acréscimo de multa e juros. A Secretaria da Fazenda também alerta sobre um golpe que está sendo aplicado em nome do órgão. Foram criados sites com domínios falsos que direcionam para um outro suposto sistema de pagamento do IPVA. Os contribuintes devem sempre gerar as guias por meio dos canais oficiais com o final pr.gov.br ou pelo aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual. O calendário de vencimento da parcela do IPVA é de acordo com o final da placa. 1 e 2, 18 de maio, 3 e 4, 19, 5 e 6, 22, 7 e 8, 23, 9 e 0, 24 de maio. O calendário de vencimento da parcela do IPVA é de acordo com o final da placa. O final da placa é de acordo com o final da placa é de acordo com o final da placa. Obrigado.